Fala galera, eu sou a Thaís, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, hoje eu e a Thaís estamos indo na casa assombrada Uma das casas mais sinistras que eu fui até hoje de dia A Thaís não foi lá ainda, mas eu vou lá apresentar pra ela Só que a nossa intenção hoje não é nada a ver com o sobrenatural A nossa intenção é levar comida pra aquela cachorra e pra aqueles filhotinhos, Thaís O Thiago falou pra mim que tem uns cachorrinhos lá e tem uns filhotinhos Na verdade eu fui um pedacinho no vídeo lá, né? E agora a gente tá indo lá, o Thiago passou no mercado agora, comprou um saco de ração E ele ficou falando todos os dias desse cachorrinho, ele tava morrendo de dó Então hoje a gente tá voltando lá pra levar a ração pra eles Faz dois dias que eu fui nessa casa pessoal e hoje a gente vai tá lá levando comida No dia que eu fui, cara, eu tava sem... eu tinha um lanche que eu tinha levado pra mim poder comer E eu acabei dando o meu lanche pra cachorra, que ela tava amamentando também Fiquei com dó, né, Thaís? E hoje a gente vai lá levar ração e água, porque tem bastante filhotinho lá Ela tá amamentando e eu não sei se os filhotinhos já podem comer ração Eu acredito que sim, porque eles estão bem grandinhos, Thaís Eu acredito que eles já possam comer, porque eu vi uma vasilha lá que tinha um pouco de ração, parece Então, se eles não comerem, ela vai comer, certo? Então vamos lá fazer isso daí Eu comprei ração de filhote Então a gente vai levar ração que eles possam comer É a ração pequenininha Que se os filhotinhos quiser comer, eles vão comer também A gente já tá numa estrada de pedra aqui, tá muito longe, Thaís? Ah, tá um pouquinho, Thaís Mas logo, logo a gente chega Então tá, chegando lá a gente volta com vocês Pessoal, primeiro, antes de entrar na casa Vamos levar ração lá pros cachorrinhos, né, Thaís? Vamos ver se eles ainda estão aí Vamos lá, vou pegar aqui no carro e vamos pra lá Vou pegar aqui no carro A casa é sinista, hein, gente, olha Dá medo Ah, eu acho que é por ali, ó, que os cachorrinhos estão Olha aí, pessoal, olha os filhotinhos Ai, pisou, Thiago, tadinho Tadinho, tadinho, vem aqui, vem Olha que gordo, aquele pretinho Olha, trouxe ração pra você, você lembra de mim? Vamos lá, comer? Que zinê, Thaís Vem aqui, vem Seu ministro Você quer subir isso também, Ricardo? Ah, isso Quantos tem? Cara, não sei, tem bastante Ah, tem cinco, pequenininho Parece que tem um furinho aí, ó Ah, não, não é Puxa, ele já assim, ó Isso Ah A cara dela, né Parece que tinha mais É, parece que já tinha ração aí, ó Não, mas parece que tinha mais frotinho Aqui, ó Quer partilhote essa ração que você comprou? É, eu vou partilhote Se você quer um, você quer... Ah, eu vou pôr um pra ela Será que ela tem vinho? Tô com fome, né Cara, eles estavam com fome, velho, olha Tadinhos, olha Eles estão entrando dentro das bacias Que bonitinhos Que da hora, né Esse aqui é o mais gordinho É o mais gordo E eu fiz ele dentro, tá, gente Quando eu vou fazer mal, mal, tá E ela tá com pelo bonito, ó Ó Ó, assim Que ela bonita, né Bonito Eu vou pegar água lá pra ela Tem água aqui, ó Eu tô, mas essa água tá vindo Eu tenho lá no carro Eu vou lá pegar Vamos lá pegar? Vamos Deixa eu levar esse aqui Que eu vou jogar fora Olha lá, entra lá dentro Esse Eu tô lá dentro Que bonitinho, né Será que você tinha esse cinto? Não, tinha mais, cara Tinha mais Vamos ver depois desse dia dentro da casa Vamos pegar água pra eles Eu acho que tem na garrafa que a gente A gente carrega, né Pessoal Eu achei que tinha água, cara Não tem, velho E agora, Thais? Eu dei um lanchão pra ela ali, ó Ela ficou toda feliz E ela tá com pelo bonito, Thais? Tá bonitona, né Olha assim, ó Eu vou tá trazendo comida pra você, tá bom? Tá bom? Ó o rabo dela de alegria Não, não É a dentro da casa? Tá aí de novo? Uhum Vamos lá Pessoal, olha quem que vai acompanhar a gente aqui na casa Vamos lá? Vamos lá com mais? Cara, essa casa é sinistra, mano Dá pra ver mesmo Nossa, Tiago Licença Caraca, olha a altura disso Não, olha ali, Thais Você não fica comigo Olha a altura Que susto Passarinho, né Passarinho Chega mais próximo da parede pra ver a altura da casa Não, deixa eu... Ah, ele vai pegar o passarinho Ai, tá lá em cima Tá aí, Zó Que nem eu falei pra você Lembra que eu falei pra você que eu vi uma boneca? Viu? Ele é retirando Tá aí, Zó Olha isso aqui, Thais Lembra que eu falei pra você ver? Estou chorando Olha aqui, Zó Ah, não vou filmar de fora, Charles Não, eu filmei aquele dia Não dá pra ver Não, deixa, deixa, deixa Ó, ela tá cuidando Ela tá cuidando dos filhinhos dela Igual você cuidar do seu Oi Ah, que eu não consegui Eu saia dela Consegui, eu pensei Ó, tem o NINV ali, ó É do quadro Olha aqui, cara Esse bagulho estranho, né, cara? Casa diferente, né, cara? Eita O que foi isso? No vidro? Olha os quadros que você não anda na casa Olha, tem muito papel no chão Escutou? Tem Tá aí, Zó Olha aqui Falei pra você Com a lanterna Quando põe a lanterna Dá pra ver, cara Parece uma cidade, Zó Fotos, Zó Tem bastante, Zó É, Tio Olha esse calor Olha que susto Acho que era um lixo, Thiago Nossa Tô com bastante sujeira Ó, a janela aí não tem mais Verdade Tem muito sujeira, né? Olha Olha esse colchão, Thaís Nossa, de quantos anos tem, cara? Dá medo de pisar assim aqui Rato, bicho E cobra Pessoal, eu gravei um vídeo aqui Mostrei detalhes pra vocês Que eu vim sozinho Hoje eu vim com a Thaís aqui Nossa atenção era mais Trazer o alimento ali pro É, eu tô entrando pra dar uma olhada Como que é Pra Thaís conhecer Porque a gente vai estar voltando a noite aqui, pessoal Olha essa cozinha Nossa, aqui era a cozinha, Thiago Ai, tem até colchão aqui, ó Tô com medo de entrar, fala a verdade Você viu? Dá medo de ter cobra Nossa, Thiago Mas esse lugar dá um arrepio, gente Do céu Nossa, então É uma casa tenebrosa mesmo E aqui era o quê? Uma dispensa, um escritório Acho que era um quarto também Olha Olha aí Olha aqui as revistas Bandeira do Brasil Que lá é o meu estante Bem antigo Eu tenho medo de entrar aí dentro, cara Tem uma coletinha, cara Olha essa porta aí Como tá sinistra Tem Aham Ai, tia, tá Vamos dar mais uma volta Ela viu os cachorrinhos, né? Aham A extensão foi mais isso aí hoje Pessoal, mas a casa é sinistra Dá medo de entrar aqui de dia E ela tem o pé direito alto Não sei se isso dá a impressão de ser mais Sei lá Dá mais medo ainda Olha o jeito que é os fogos Ai, ai, ai É tenso, hein, cara Tem muita coisa no chão Documento Aqui, ó Como que é o seu nome? Aham Como que é o seu nome? Mostrou de princesa Pode ser? Pode ser, princesa? Vamos dar mais uma volta? Vamos lá? Pessoal, a gente tava sem água ali, né, Thaís? Caramba, cara Mas o baldinho Tem O baldinho tava cheio de água Não, não, é errado Mas estão latindo Ó, aqui tem um pouco E aqui Olha, descomeu bem, cara E aqui tem um baldinho cheio Esse aqui tava quase cheio, Thaís Descomeu bem, ó Primeiro Depois eu vou tá trazendo mais pra eles, né, cara É, mas você acha que é, ó A aguinha deles Aí na hora que eu vim Aqui, Tiago, ó Pra repor a água Será que é água? Certeza Será, cara? Acho que é água, sim Não tem cheiro? Deve ser, né? Deve ser água, sim Será que pode pôr? Só dá uma reporção É água, é água Tá bom Eu queria ver se isso como diz aqui, Tiago Vamos dar uma olhada aí, pra ver? Nossa, Tiago, cara Que lugar cabuloso Entra aqui, pra você ver Tô com medo de entrar, né Ó, aqui Sualha o cara Tá muito, hein Vendo, tá aí? O cara chega a coçar meu nariz Sujeira, né Que demais Nossa, muito lixo, né, velho Isso faz muito tempo que tá abandonado Faz, né, Tiago? Ali é a casa Ali é a casa Agora me fala Você acha que aquela casa é assombrada? Ah, tem alguma coisidão O pessoal falou Passou pra mim Disse que ali é assombrada Só que um dia passou o C2 Ninguém sabe a história Mas só de você entrar lá dentro, cara Já é sinistro Sim É Mas dá medo esse lugar aqui, Tiago Dá medo pra caramba, cara O lugar é É cabuloso, hein, cara Thaís, olha esse banheiro aqui, cara Eu queria te mostrar Aqui, ó Aqui, ó Tem no nosso lincinho Ela tá sendo um terno Olha a altura dessa patente, Thaís Ué Vai ali de lado Pra eu mostrar assim Não, ela não pega nem na minha canela, cara Eu não vou nem rir na mão Ela pega aqui, pessoal, ó Ela dá, ó Um palmo e meio Um palmo e meio E aqui, ó Onde que era o chuveiro? Não sei Tem uma mangueirinha aqui, tá vendo? Mas... Aqui, a galera tá louvando, ó Mas cadê o... Será que vinha daqui? Ou daqui Ah, cadê? Talvez podia ser uma ducha aqui assim, no meio, né Ah, isso É, mas não é Brincadeira, não, cara É tenso Aqui tinha banheira, Thaís Aqui deveria ter mais alguma coisa Uma banheira ali Banheira? Olha lá Nossa, legal Vamos lá Vamos vendo aqui, ó Vem cá, cara, te mostrar uma coisa aqui Aqui deveria ter mais alguma coisa Barracão Olha lá como que tem peixeado de abelha Nossa, Tiago Caixa de abelha Eles criam abelha aqui pelo jeito, alguém, cara Você é louco Vambora? Vamos Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado A nossa meta hoje era vir Trazer comida pros filhotinhos Pra cachorra, né, Thaís? Isso mesmo, Tiago E a nossa meta foi cumprida E graças a Deus eles têm água ali Porque a gente acabou esquecendo De conferir a nossa garrafa de água Até nós estamos sem água pra gente beber Mas o importante é que deu tudo certo aí com eles Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau